Olá, beleza? Eu sou o Macatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal, por favor veja o vídeo ao final, assina o canal, curta à vontade, compartilhe. A gente está filmando aqui, olha, esse é esse marmeleiro, esse mato aí que está secando, faltou chuva nos últimos dias, diria que até no último mês, mês de fevereiro, parece que passou fogo, não é fogo, gente. Isso é uma mata secundária, esse ano uma das coisas que não vai ter é produção de mel no marmeleiro, porque já perdeu a safra e está secando, olha como é que está, a situação é crítica. Tem uns retalhos de nuvem, a gente chama dessa maneira, eu chamo pelo menos, o ano foi o primeiro. E está secando tudo, o marmeleiro já era, não vai dar produção aqui, não vai dar produção de mel, porque o marmeleiro, essa parte verde é outro tipo de vegetação, isso aí é, vou apartar a jurema preta, que é mais resistente um pouco, favela, plantas lacatinhas que são mais resistentes, isso aqui tudo é mato secundário, se chama capoeira na nossa região e está desse jeito. Complicado, secou, parou a chuva, eu retratei isso lá no mês de novembro, quando estava chovendo bem, isso aqui ficou verde no mês de novembro, só que o marmeleiro, ele não bota flor logo de imediato, quando ele começou a botar flor, foi quando faltou a chuva, aí ele veio resistindo e tudo, não segurou a safra, que é a que teve, no mês de janeiro eu passei aqui, e aí quando chegou o mês de novembro, meado de janeiro em dia parou a chuva e fevereiro parou, isso é uma defesa da planta, essa adaptação, ela começa a perder as folhas. Boa parte que vocês estão vendo aí é a favela, inclusive as favelas que vocês veem aí na região sudeste, quem está na região sudeste, deriva daqui, lá da Guerra dos Canudos, aí não vou entrar aqui nesse detalhe histórico, não é o objetivo. O objetivo é falar para vocês que as plantas têm um nível de resiliência elevado, bem adaptada essa região, aqui essa parte mais vírtega, parte meio baixa também, tem essa questão, nas partes altas seca mais rápido, na parte baixa onde escorreu a quantidade de água quando choveu, principalmente do asfalto, junto ao asfalto também, ainda vamos encontrar algumas plantas verdes, que ainda estão com as folhas, mas também não demora muito não, se eu estiar aí um mês depois, mais um mês para frente, seca tudinho, essas plantas, inclusive a favelera, ela demora mais um pouco, mas a jurema preta seca, aqui também tem o calumbi, tem uma parte aí que vocês veem, que é seco, seco, está parecendo que passou fogo, mas seco do que o marmeleiro, isso aí é calumbi, por aqui a gente está vendo, não dá para pegar, às vezes não, aqui tem uma parte que é calumbi, acho que a gente pega uma área mais na frente, tem mais calumbi ainda, então, você vê que é um cascalho, a gente chama aqui cascalho, aqui olha, calumbi, uma partezinha, só um pouquinho, que é o calumbi mesmo, a cor passou fogo, não foi fogo, foi apenas secou por conta da falta de chuva, e o calumbi é bom, porque ele produz muito pó, aqui tem uma quantidade, junto com o marmeleiro, aí a esquerda, calumbi, essa parte da esquerda que nós passamos é o calumbi, então, eu deixo aqui o nome para vocês também, das plantas que eu estou citando, tá, deixo o nome direitinho para vocês verem, então, mel esse ano, lamentavelmente, na nossa região, aqui é jurema, tem um pouco calumbi, nós não vamos tirar mel do marmeleiro, não, então, é isso, galera, aqui é jurema preta, é as particularidades, as características da caatinga, mata seca, caatinga é mata branca, tupi-guarani, tá, vegetação desbranquiçada, que quando chega o período do ano, faltou chuva, perder as folhas, fica tudo cinzento, dessa maneira que fica a caatinga, isso aqui é uma estrada que liga a Lagoa Grande, ao trecho de Jutaí, que sai até Parnamirim, mas nós não vamos para Parnamirim, não, vamos para outro caminho, ouicurei, então, assista aí, aqui, mais o jurema preto, o jurema preto, aqui é calumbi, lado direito, lado esquerdo também, calumbi, umas moitas, chamada de moita de calumbi, muito seco, muito degradado, então, obrigado por ter assistido o vídeo, acompanhando o nosso canal, são particularidades da nossa caatinga, abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, e até o nosso próximo encontro,